Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ocampos e eu estou aqui para a gente trabalhar mais uma dica de direito processual penal. Ajudo vocês na preparação da primeira fase da UAB para a gente gabaritar as questões de processo penal. Essa dica de agora se refere a recursos criminais. A gente tem uma gama de recursos que caem na prova de vocês, recursos em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, carta testemunhável e embargos infringentes e de nulidade, que é aqui o ponto que nós vamos trabalhar na dica de agora. Onde que está, professora, os embargos infringentes e de nulidade? No artigo 609, parágrafo único. Vamos dar uma lida e aprender quais são os requisitos para você, defesa, opor embargos infringentes e de nulidade. Olha aqui na tela comigo, olha. Vamos aqui para o artigo 609, parágrafo único. Já chamo sua atenção que esse é um recurso da defesa, tá? Não tem como a gente falar do Ministério Público querendo se utilizar desse recurso, porque é um recurso de uma decisão que foi desfavorável ao réu. Então, de regra, cai na prova da UAB, por quê? Porque é um recurso importantíssimo para a defesa. Olha só, trabalhando aqui os requisitos. Não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade. Qual é o prazo dele? O prazo de 10 dias. Então, explicando esses requisitos. Aqui a gente está falando, não é de uma decisão de primeiro grau. Não é você recorrendo da sentença, da decisão do juiz de primeiro grau. Não. Isso acontece com o recurso em sentido estrito. Isso acontece com a apelação. Aqui nós estamos falando de uma decisão proferida pelo segundo grau. A turma criminal de desembargadores, por exemplo, tá? Então, é um órgão colegiado de segundo grau que proferiu uma decisão e que você vai analisar se cabe a oposição de embargos infringentes ou de nulidade. O que acontece? Se esses desembargadores tiverem decidido de forma unânime, então vamos supor que você apelou pra levar pros desembargadores e disse, olha, eu quero a absolvição do réu. E aí os desembargadores decidiram por unanimidade, vamos supor que na turma criminal tinham três desembargadores, e eles decidiram por unanimidade, que não é o caso de absolvição. Vai caber embargos infringentes e de nulidade? Não. Porque para caber embargos infringentes e de nulidade, você vai buscar aquilo que foi decidido de forma não unânime. Então vamos supor que era uma turma criminal com três desembargadores. Aí foi uma decisão desfavorável pra você, mas teve um desembargador ali, ó, que ele foi no seu sentido. Então foi uma decisão não unânime, da segunda instância, desfavorável pro seu cliente, mas teve um desembargador que dá pra você caminhar junto com ele e levar o tema para um órgão colegiado maior pra você tentar convencer outros desembargadores da sua tese defensiva. Então, voltando pros requisitos, não for unânime. Então vamos supor que foi dois a um numa turma criminal com três desembargadores, um foi na sua tese e os outros dois não. Então não pode ter unanimidade. Não pode ser três a zero, não pode ser cinco a zero, não. Tem que ter uma divergência, tem que ter uma maioria, mas não pode ser unânime. É de segunda instância, então tá lá nos desembargadores, é desfavorável a você. Então vamos supor que na questão falou assim, olha, o juiz fixou o regime fechado e a defesa apelou querendo que fosse fixado o regime semiaberto. Então peraí, chegou lá nos desembargadores, vamos supor que eles acolheram a sua tese e mudaram o regime fechado para o regime semiaberto. Você vai opor embargos infringentes e de nulidade? Claro que não, não tem nem interesse recursal para isso, foi favorável para você. Então tem que ser uma decisão não unânime que não te favoreceu, porque aí você vai tentar virar esse jogo num órgão colegiado maior. Então não pode ser favorável, desfavorável, foi ruim para o seu cliente. E vimos o prazo, aqui na tela novamente, o prazo de 10 dias a contar da publicação do acordo. Eu coloco aqui uma questão para vocês tentarem resolver. Tira um print, faz aí a leitura com calma desse print, tenta resolver que você vai ver que a defesa tem quatro teses, foi levada para a segunda instância, algumas teses foram decididas de forma unânime, outras teses foram decididas de forma não unânime, teve tese favorável ao réu, teve tese desfavorável ao réu, para você tentar, então, compreender os requisitos dos embargos infringentes e de nulidade. E aí você vai tentar chegar à conclusão que a resposta é a letra D de dado. Então tenta aí sozinho resolver essa questão, que é uma questão muito importante, que traz esses pontos cruciais dos embargos infringentes e de nulidade, e que é um tema que já caiu algumas vezes na nossa prova da OAB. Ok, pessoal? Então, mais uma dica aí agora sobre recursos criminais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo também, se você gostou. Inscreva-se aqui no nosso canal para você ter acesso a todas as minhas dicas, as dicas das demais matérias, os nossos eventos gratuitos, tudo aí que tem à disposição de vocês para vocês se prepararem muito bem para a primeira fase da OAB. Até mais, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê em outras dicas e aulas. E tchau, tchau.